Oi galera, vamos para mais uma trilha pedagógica. A nossa trilha de hoje é de ciências. Iremos falar sobre solo, vegetação e manguezal. Vai das páginas 360 a 363. A tia está passando mais um vídeo aí para acrescentar no conhecimento de vocês, ok? Vamos lá começar com a leitura da página 360. O solo e a vegetação. A tia vai desaparecer um pouquinho para que vocês possam acompanhar melhor a leitura, ok? Vamos lá. Nos variados tipos de solo, crescem diferentes espécies, espécies de planta. Os inúmeros solos que formam a Amazônia servem como exemplo disso. Nas regiões amazônicas baixas, denominadas igarapéis, em determinados meses do ano, o solo é inundado, porém pelas enchentes dos rios, tornando-se rico em humus, o que sustenta uma vegetação densa. A vegetação das regiões amazônicas altas apresenta poucas árvores. Isso é decorrência da menor quantidade de humus, já que as partes altas não são inundadas pelas enchentes periódicas. Gente, vocês lembram que a tia falou já de humus para vocês? Lembra? Que o humus é justamente a parte nutritiva ali, ó, do solo, sabe? Onde tem muito nutriente fazendo com que o solo fique fértil e possa aí crescer muitas plantas. Nos solos ricos em humus, como os da floresta, cresce uma grande variedade de plantas. Olha aí o exemplo, tá vendo? Nos solos arenosos, como o da caatinga, cresce uma vegetação baixa e espaça. Como a quantidade de humus é pequena, há pouca vegetação. Então, assim, como o solo não é tão rico em proteínas e nutrientes, nasce uma plantinha ali, outra acolá, sempre um distante da outra. O solo do cerrado é rico em minerais de alumínio. As plantas da região têm folhas grossas e flores com pétalas que parecem feitas de cera, por causa da grande quantidade desses minerais. As árvores são baixas com caulos retorcidos. O capizal cobre o solo. Vejam aí, eu tenho umas fotos aí abaixo mostrando pra vocês, ó, como é que é. O mangue, ele está situado na Foz dos Rios, que deságua no mar. O solo dos mangues é lodoso, quer dizer, cheio de lama, tá, gente? Cheio de lodo, com muitos sais minerais e pouco oxigênio, e é periodicamente inundado pelas marés. As plantas têm adaptações especiais para sobreviver nesse ambiente. Uma espécie de árvore do manguezal tem raízes que escoram a planta no solo lodoso. Em outras espécies desse ambiente, as raízes crescem para fora da linha da água, para absorver o gás oxigênio do ar e ficam acima do nível da água, mesmo quando a maré sobe. Então, se vocês olharem aí direitinho na foto, vocês vão ver, ó, mesmo a maré alta, as raízes sempre ficam pra fora. Tem uma foto aí mostrando pra vocês. Falando um pouquinho sobre o manguezal, e depois eu quero que vocês leiam isso aí com mais detalhe, tá certo, gente? A tia vai fazer só um resumo pra vocês de qual a importância que tem o manguezal para nós, tá certo? A importância do manguezal para o meio ambiente é enorme. No mangue, vivem várias espécies de plantas e animais. E é do mangue que peixes, moluscos e crustáceos que habitam no mar encontram as condições ideais para reprodução. Assim, o local funciona como um berçário, sabe? Um criador, um abrigo para várias espécies da fauna aquática e terrestre. São os manguezais que produzem mais de 95% de alimentos que o ser humano pesca no mar. Desse modo, a destruição dos manguezais afeta as comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno, incluindo catadores de caranguejo, que obtêm sustento da coleta e da comercialização desses animais. Além disso, a destruição do ambiente do mangue, né, faz com que muitas espécies de animais e vegetais fiquem em risco de extinção. Por isso, existe uma legislação específica para a proteção dessas áreas, mas muitas vezes ela não é respeitada. Vocês podem ver aí direitinho, tá, gente? Tudo que a tia está falando sobre o manguezal e no vídeo que eu passei para vocês, vocês vão entender melhor, tá bom? Na página 363 tem uma atividade que vocês irão fazer, tá certo? Prestem bastante atenção, a tia vai começar a ler para vocês, para que vocês possam entender, ok?